Bom dia, vlog. Começamos agora aqui colocando um feijão para cozinhar. Hoje eu quero dar uma limpeza em algo mais... Será que vocês estão me vendo? O celular está de costa para mim. Não sei se vocês estão me vendo. Vou colocar essa porta do lixo. Hoje eu quero fazer uma limpeza aqui em algumas áreas específicas aqui de casa, que era por eu ter feito no final de semana, só que eu fiquei gripada. E agora que eu estou melhorando já, já estou bem melhor. E agora eu quero dar uma limpeza aqui. E agora eu quero dar uma limpeza aqui. E agora eu vou dar uma limpeza aqui. Porque a gente ia almoçar só feijão, arroz e ovo. Aí o Danilo comprou uma marmita aqui pra enterar. Um picadinho com macarrão. E tá muito gostoso. Agora eu vou limpar aqui na frente. O Danilo já me ajudou dando uma adiantada aqui. Porque mês passado... Ignora a música de fundo, gente. Mês passado eu fui lá na casa da mamãe fazer uma limpeza lá. E ela tava com umas lajotas soltas, né? E pra não quebrar no pé dela, eu tirei e trouxe pra cá pra jogar lá no quintal. Aí elas ficaram aqui na frente, aquele saco. E aí hoje eu pedi pro Danilo levar ela pra trás pra mim. Porque tava com uns caracóis. E eu tenho muito medo de caracol, gente. Muito, muito, muito medo mesmo. E, enfim. Aí ele me ajudou aqui. Ele me ajudou, já tirou daqui. E com a mão mesmo ele já puxou esse... Essa... Esse... Esse negocinho aqui, esse mato que tava nascendo aqui. E também puxou daqui, ó. Aí agora eu vou lavar pra tentar tirar esse lima. Que eu comprei uma água sanitária. Porém eu já usei mais da metade lá no banheiro hoje. Que enquanto eu tava tomando banho, eu aproveitei pra lavar o banheiro. Mas aí eu deixei um pouquinho. E vou usar pra jogar aqui pra ver se ajuda a tirar esse lima aqui, né? Por causa que tá com muita chuva. Inclusive já vai até chover, eu acho. Coloquei aqui uma água pra ferver. Pra eu jogar lá pra ver se ajuda a soltar o lima. Eu vou jogar primeiro a que boa e o sabão. E aí O que é isso? E aí Desisti de lavar a frente agora, gente, porque o sol tá quente demais Ele tá queimando a minha mão na vassoura, de tão quente que tá Aí eu vou esperar cair a chuva agora, eu esperei o sol vir Agora eu vou esperar cair a chuva pra me ajudar a molhar aqui Porque eu não tenho torneira aqui na frente, só lá no banheiro e lá na cozinha E tá muito ruim pra eu ficar trazendo a água de lá no balde E aí se cair a chuva, eu aproveito a água da chuva, né? Eu não fico desperdiçando a água Então eu vou esperar a chuva caia pra eu terminar de esfregar aqui Coloquei a água com sabão aqui no pote E agora eu vou lavar essa janela aqui E essa daqui também E aí 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 Agora eu tô pensando em trocar com o povo aqui da mesa Por quê? Eu acho que não vai sujar nunca Porque não cai nada pra ela por causa do plástico, né? E aí eu quero trocar o forro, quero trocar os quadros ali e virar pro lado rosa E aqui eu queria colocar algum tecido rosa Eu não tenho nenhum pano específico assim De mesa que seja rosa Mas eu tenho um pano rosa E dá mesmo, né, gente Limpinho Limpinho E agora que eu trouxe assim Mas eu vou trocar mesmo só porque eu quero colocar o rosa Porque as opções de rosa que eu tenho E eu confesso Que eu não sou muito fã de rosa Assim, de tudo rosa, sabe? Eu tenho esse daqui no setinho Que é um rosinha clara Mas pra tudo isso tem uma primeira vez, né? Só vou saber se eu vou gostar se eu experimentar Deixa eu ver Eu tenho esse, que é um rosa clara E tenho Esse daqui Que é um rosa mais Rosa mais forte Esse rosa bebê E esse daqui que é um rosê Um rosê gold Qual será que vai combinar mais? Era bom se eu já tivesse virado ali, né? Pra poder Então vou virar logo lá Eu coloquei uma maniquete lá no Instagram Pra vocês me ajudarem a escolher E até agora o mais rotado Tá sendo o rosa bebê Então eu vou colocar aí Que foi o que eu já tinha feito, né? Já esfreguei aqui tudinho Só que não saiu Vou ter que comprar mais Água sanitária amanhã Mas eu já varri tudinho Já coloquei tudo ali no cantinho Que amanhã quando secar Eu coloco no lixo O que é do lixo, né? E o que for caquinho de tijolo Eu jogo ali de volta, tá? Aquilo ali tudo é lixo Aquilo ali separado Eu vou colocar numa sacola E é isso Aí pra cá Pra tirar esse limo Só água sanitária Eu acredito, né? Que eu vi aqui uns vídeos no YouTube Que falam que Água sanitária tira Só que como eu tinha pouca quantidade Não foi o suficiente, né? Ainda diluir na água Pra tentar É... Como é? Pra tentar Aproveitar mais É... Pra tentar aproveitar mais E aí ficou muito fraco Depois eu compro mais E jogo lá pra terminar de lavar Mas limpo já tá, mãe É só recolher o lixo mesmo Tô queimando aqui As bordas Tá vendo? Porque tá... Tava assim, ó Desfiando Não sei se vocês conseguem ver Aqui Aí pra não desfiar Aqui do outro lado Dá pra ver melhor Ó Tá vendo? Aí eu corto o excesso Desses fiapinhos E depois eu queimo as bordas Pra não soltar mais Que ele meio seca Ele dá uma selada Assim, ó Vem? Não vou fazer isso em casa, viu? Crianças Tá adiantando Levando as louças E aí Meu celular tava carregando Agora ele deu uma carcazinha E eu vou aproveitar Pra conversar Com vocês Pra falar pra vocês Como vocês viram No título do vídeo Provavelmente eu coloquei, né? Porque eu quero que todo mundo saiba Porque a maioria das pessoas Que me acompanham Aqui nesse canal É porque Eu moro sozinha Morava sozinha, né? Agora eu estou namorando Com o Danilo, gente Quem tá aqui um tempinho mais Já no canal Sabe um pouquinho Da nossa história E agora nós estamos Oficialmente Namorando De novo Agora a gente vai juntar Nossas coisas aqui Ele vai colocar a cama dele Lá no quarto Vai trazer as coisas Que ele tem pra casa Os tecidos dele E a gente vai juntar Nossas coisas E seguir nossa vida juntos Até onde Deus permitir Eu me sinto no dever Na obrigação De contar isso pra vocês Porque a maioria das pessoas Aqui me acompanham Pelo fato de morar sozinha Pra se inspirar Pra se motivar Pra acompanhar A evolução E tudo mais E agora eu não vou estar Mais morando sozinha Muito obrigada A todos vocês Que me acompanharam Até aqui Nessa jornada Eu vou deixar Alguns canais Pra vocês Acompanharem Pra quem tá Procurando motivação Pra quem tá Procurando motivação Dica Inspiração Essas coisas Eu vou deixar Uns canais Aqui na descrição Pra vocês Acompanharem Alguns canais Que eu acompanho E gosto E é isso gente Sem muitos detalhes A gente tá namorando agora E é isso Eu vou continuar Postando vídeo Aqui no canal E eu quero deixar Uma coisa bem clara Aqui tá gente O canal É meu Vai continuar sendo meu Vai continuar Sendo sobre mim Sobre a minha vida Do meu ponto de vista Claro que agora Ele vai aparecer Mais né Quando ele tiver aqui Quando ele tiver que aparecer Mas na rotina Não muda muita coisa Porque ele passa o dia fora Ele trabalha fora Música 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 Finalizei aqui na cozinha e ficou lindo. Eu amei os quadrinhos rosas. Eu achei que ficou bem bonito. E coloquei o rosa bebê aqui. Ele é um paninho bem fininho, gente. E pra ele não ficar aparecendo muito, eu dobrei no meio. No meio não, um pouco menos que o meio, tá vendo? Pra ele ficar mais grossinho aqui, senão ia ficar transparente. Igual tá aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó. Mas eu gostei também. Eu só acho que eu poderia colocar alguma coisa aqui em cima dessa mesa. Eu quero comprar futuramente, né? Adquirir alguns vasos de planta pra colocar aqui. Trocar todas essas plantinhas aqui por plantas naturais. Coloquei esse guardanapo aqui de borboletinha azul. Que eu acho lindo. Que aí combina um pouquinho com o azul dali. E ficou assim a cozinha, gente. Varri aqui. E a faxina da cozinha tá finalizada. Lavei, né? As janelas que eu mostrei pra vocês. E é isso. E aqui no quarto tá assim. Do mesmo ritinho. Eu ia lavar essa janela aqui também, gente. Só que não vou mais lavar hoje. Vai ficar pra outro dia que eu já tô muito cansada. Varri aqui no quarto também. E lavei o banheiro de manhã. Quando eu tomei banho. Lavei aqui a pia, ó. Tá tudo bem no empenho. Lavei aqui os aletudinhos. Lavei aqui o vaso. Lavei o piso. Lavei ali. Fica escuro. Porque tá molhado, né? É onde a gente toma banho. Aí fica molhado lá. Sempre fica molhado. Dificilmente. Quando seca, eu consigo mostrar pra vocês que fica branquinho ali, tá? Fica da mesma cor. Só que ali tá molhado. Aí ficou assim. Agora eu tô aqui fazendo o cuscuz. Bati o coco. O cuscuz tá aqui, ó. Quase pronto. E agora eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.